Olá cervejeiros, vamos falar no vídeo de hoje sobre o estilo 2C International Dark Lager. Quer saber um pouquinho mais? Não saia daí! International Dark Lager é um estilo de uma cerveja escura, feita também a padrões internacionais de cervejarias grandes, de grande porte. Então, vocês viram até agora, International Pale Lager, que é o estilo 2A do BJCP, International Amber Lager, que é o estilo 2B, e agora o 2C International Dark Lager. Toda essa categoria são estilos feitos por cervejarias comerciais. E uma cerveja, por conceito, feita por uma cervejaria comercial, de grande escala, ela tende a ser sempre mais leve. Mais leve do que um estilo mais artesanal, como uma Stout, como, sem ir muito longe, como uma Monique Dunkel, como uma Schwarzbeer. Então, eu estou falando que a International Dark Lager, ela é um estilo, sim, muito mais leve do que uma Schwarzbeer, que é um estilo muito leve. Bem leve, com drinkability alto. Para vocês saberem, né, um exemplo comercial de International Dark Lager, no Brasil, tem alguns, né? O mais popular é a Malsbeer. Malsbeer não é um estilo em lugar nenhum do mundo. Malsbeer, na Alemanha, é um refrigerante. Um refrigerante sem álcool e, claro, não tem malte escuro. É o que se encontra na Alemanha. Na Alemanha, você não vê nenhuma cerveja intitulada Malsbeer. No Brasil, a Malsbeer, ela surgiu devido a erros de produção. Errava uma cerveja, uma Pilsen, né, que eles chamam de Pilsen. Mas que a gente sabe que as cervejas comerciais aqui, elas são American Standard Lager. Errava essa cerveja e jogavam malte escuro e jogavam caramelo para deixá-la doce. Malte escuro líquido, tá? Porque é depois do processo. Então é para corrigir a cerveja. Corrigir uma cerveja que saiu errada. Antigamente era assim. E aí se popularizou a Malsbeer. Inclusive, década de 40 e 50, eles faziam propaganda que cerveja escura era para mulher grávida, né? Qual o motivo? Eu acho que pegaram um gancho naquela história de que os padres usavam as cervejas mais doces, né? Mais caramelizadas, para fazer o jejum deles, porque tinha mais calorias, né? Na Bélgica é um exemplo. Na Bélgica, as cervejas também são mais alcoólicas. E o álcool, ele também tem mais calorias. Mas enfim, esse é um pouco da história da Malsbeer. Então a Malsbeer seria um estilo de cerveja International Dark Lager. Não só a Malsbeer, mas por exemplo, a Xingu, que não é tão doce quanto a Malsbeer. A Malsbeer tem muito caramelo, que deixa ela doce num grau enjoativo. Essa invenção desse estilo de cerveja não é uma exclusividade de brasileiros. A gente tem outras grandes cervejarias lá fora que fazem cervejas muito próximas à Malsbeer. Só que doce que nem a Malsbeer é só no Brasil. As que tem lá fora, elas têm um corpo mais ou menos de uma Xingu, que não é tão doce. Mas também é doce. Então, dizendo pra vocês que o que o BJCP descreve, descreve uma versão da Malsbeer feita lá fora, principalmente na Europa. Estados Unidos não tem muito desse estilo, tá? É uma cerveja que se usa uma base de uma cerveja Pilsen. E aí se usa um produto chamado Cinamar. Cinamar é um extrato de malte, de malte torrado. Ele é bem escuro. Então se joga Cinamar e se joga também caramelo, pra deixar a cerveja um pouco doce. Então, isso também acontece lá fora. Só que essa cerveja no Brasil, ela é muito mais doce. E ela aqui é chamada de Malsbeer. Mas esse conceito a gente também consegue ver lá fora. Só que as cervejas lá têm uma intensidade muito mais baixa. Na maioria se usa o caramelo pra adocicar. E se usa esse extrato de malte líquido, que é o Cinamar. Mas o BJCP também diz que tem exemplos, tem cervejas, que são feitas sem Cinamar e sem caramelo. Com puro malte. Só que são cervejas muito doce. Sem intensidade e sem complexidade de malte. Que uma Schwarzbeer tem, que uma Stout tem. Então é uma cerveja bem mais leve. Que não remete a tanta complexidade. De malte caramelizado. Por que não é malte caramelo que se usa? É caramelo líquido praticamente. Na maioria das cervejarias. Então você sente, o sabor da cerveja é aquele caramelo. Balatofe. Açúcar. Tem um pouco de torrado que remete a café. Por conta do malte escuro líquido, né? Que é o Cinamar. É uma cerveja que vai de 4,2% de álcool a 6% de álcool. Na média, também fica ali por volta. De seus 5%. Baixo amargor. Baixo amargor. De 8 a 20 IBU de amargor. Então, com baixo amargor, o malte fica muito mais evidente. Muito mais evidente. Não tem aroma de lúpulo. Praticamente não tem aroma de lúpulo. Se tem, ele é muito leve. Que nem o BJCP considera. E ele é com característica de lúpulo alemão. Tá? Que vai dar um herbal, um floral, um picante. Não vai ter lúpulo americano aí sendo usado. Que daria um perfil de IPA. Como um frutado, tipo maracujá, pêssego, maçã vermelha. Entre outras frutas tropicais. O perfil de lúpulo, então, ele é lúpulo alemão. Remetendo a floral, herbáceo, picante. Um exemplo de uma receita. É lógico que eu fiz aqui um exemplo por um malte, tá? Sem cinnamara e sem caramelo. Base, Pilsen. E aí você pode colocar um Caramber. Que é pra deixar essa cerveja um pouquinho mais interessante. Né? Dois maltes caramelo eu coloquei. Caramber e Caramunic. Caramber, ele dá um pouco de cremosidade nessa cerveja. Caramunic dá um cristal. Dá o sabor que o malte cristal dá. Que é um pouco de frutas vermelhas. Caramber, de 5 a 10%. Caramunic, de 6 a 10%. Não coloca 10% de Caramber e 10% de Caramunic. Que ela vai ficar muito doce. Eu não gosto de cerveja muito doce. Mas se você quiser, pode fazer. Sem problema, tá? E aí depois vem o malte torrado. Esse malte torrado você vai ajustar o quanto que você quer. A minha sugestão é ficar entre 3, 4, 5% de malte torrado. Pra que ela não fique muito escura. Que ela fique marrom. É uma cerveja com uma coloração marrom, marrom escura, tá? Não é uma cerveja muito escura. Lúpulo, que nem eu falei, é lúpulo alemão. Geralmente só lúpulo de amargor. Se for usar no final da fervura, usa numa quantidade baixa. De 0,5 a 1 grama por litro, no máximo. Não tem dry hop. Fermentação dessa cerveja também é uma fermentação lenta. Duas semanas de fermentação, entre 10 e 12 graus também. E uma maturação de 2 a 3 semanas a frio. É uma cerveja geralmente feita por europeus. E os europeus respeitam muito esse prazo de produção. Que na média lá, o prazo total é de 28 dias a 35, no máximo 40 dias de produção. Gostou desse vídeo? Faça seus comentários. Tá gostando da maneira que a gente tá explicando? Coloca pra gente. Tem alguma sugestão? O que que poderia incrementar nesse vídeo? Comenta pra gente. Dê um like pra ajudar e se inscreva no canal também. E nos aguardem no próximo vídeo, galera. Espero que tenham gostado. Valeu! Tchau! 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 Amém